Aqui no telão, pra gente conferir agora, pra gente conferir agora, nós vamos embarcar para Penápolis, para um antiquário que tem virado um ponto turístico da cidade. É que nesse lugar existem móveis e objetos centenários. E muitas pessoas acreditam que esses objetos guardam as histórias das primeiras famílias que eram donas deles, entenderam? E como muitas dessas famílias já morreram, o que torna o clima desses objetos meio assustador. Agora a gente vai conhecer o Leonardo, é um homem muito corajoso, que é dono desse acervo. Vem pra cá, vamos conferir. Ir a um museu ou a um antiquário é certeza garantida de encontrar um montão de velharias. Opa, calma aí, velharia não. Antiguidades, né Léo? Uma coisa velha. É uma coisa velha que você comprou, que não é tão antiga, envelheceu. Agora a antiguidade, ela tem uma história, né? É uma coisa que sobrevive até hoje. Tem uma coisa antiga que você pode ver aqui. Tem coisas que estão intactas. Mas se fosse uma coisa velha, já estava quebrada, deteriorada. O Leonardo tem moral pra falar do assunto, porque desde 1986, trabalha como restaurador de objetos. O que eu tenho de idade, ele tem de experiência profissional. Até no Museu Histórico de Penápolis, foi ele quem trabalhou nas peças, pra que elas pudessem ficar em exposição. Eu fui chamado, né, como estava prestes a ser inaugurado. Aí teve uns itens lá, né, do museu, que precisava ser restaurado. É onde eu me prontifiquei lá e restaurava, né. Quanto tempo foi trabalhando lá? Ah, fiquei mais de dois anos. Porque aí depois eu tive que restaurar também a primeira casa de Penápolis, que é a casa mais antiga de Penápolis. E esse apaixonado por restaurações tem hoje uma loja com mais de dois mil itens, que carregam muita história. Essa geladeira americana é de 1968. Mas como dá pra ver, a velhinha tá inteira e funcionando. Opa! Pausa na entrevista, porque chegou o cliente. Por aqui é assim o dia todo, movimentado. Esse coletor de recicláveis ganhou uma máquina de costura de 1910 e logo lembrou do antiquário do Léo, claro. Na cidade de Penápolis não há quem não conheça o Leonardo. E não há também quem resista à curiosidade pelas peças. Uma moça viu uma peça aqui, que era uma, eu lembro, uma penteadeira provençal, muito linda. A casa é muito ocupada de princesa. E a moça não viu, olhando pra trás, não olhou na frente e bateu num carro que tava parado ali. E sofreu um acidente, veio bombeiro e tudo. Isso foi um deles, dos acidentes que aconteceu. Porque eu sinto até culpado disso, né. A loja vira até ponto de visitação. Tem pais, avós que trazem as crianças, né. Porque tem muitas coisas aqui que eles não sabem, né, o que era. Então vem muita gente aqui, geralmente assim mesmo. Mesmo que não seja pra comprar. Por aqui tem também objetos que se tornaram obsoletos. Ó, falei difícil, hein. Obsoletas são as peças que não tem mais serventia. Esta máquina de calcular é um exemplo delas. Ah, tem uma outra que é bem curiosa. Tem formiga aí fazendo a festa na sua cozinha? Que tal apelar pra uma máquina de matar formiga, que funciona à base de carvão? Pra quem tem menos de 30 anos de idade e não conhece um celular tijolão, olha ele aqui. Esse modelo era queridinho nos anos 90. Já essa câmera fotográfica é de 1930. Mas hoje dá pra substituir a função dos dois por um desse. E o ambiente cheio dessas peças, que transbordam história de vida, de quem já não está mais aqui pra contar, é um prato cheio pra acontecimentos sobrenaturais. Tem até carrinho de bebê, que mesmo travado anda sozinho. Daqui a pouco o Léo volta pra contar que papo é esse. Pois é, tem coisa sobrenatural aí, hein. Bom, e eu gostei muito do que o Leonardo disse. Olha só, ele falou sobre a diferença entre objetos antigos e uma antiguidade. O objeto antigo é aquele que já existe há muito tempo, mas que ainda é produzido pela indústria. E pode ser comprado ou novo, não tem problema nenhum. Agora, uma antiguidade não. Uma antiguidade não é mais produzida. Então, os exemplares que são preservados ganham uma importância maior. Interessante, né? Mas agora eu quero chamar Demorô pra ficar aqui comigo. Demorô, vem pra cá. Cadê você? Tava olhando o WhatsApp, Hernandes. Ah, tava olhando o WhatsApp. Porque eu tenho um... Aqui entre nós dois, vem cá. Eu tenho um pouco de... Sei lá, um pouco de receio. Não vou falar que é medo. Mas eu tenho um pouco, sim, de medo desses assuntos sobrenaturais, sabe? Eu? É. Sabe que... Me comporto normal. É. Sabe aquela história de que eu não acredito em bruxas, mas que elas existem? Uhum. Elas existem. Será? Eu acho. Eu acho que existe. Então, vamos ver. Eu e você agora pra... Você fica comigo. Ai, gente, já tá com medo. Olha o tamanho da criança com medo aqui. Não, mas fica aqui. Vixe! Vamos ver o que sobrenatural existe nesses objetos do antiquário aqui do Leonardo? Vamos lá? Só não pode segurar a sua mão por conta de distanciamento, tá? Exato. Vamos lá, vamos lá. Nas mãos do Léo Restaurador, nem tudo que chega no antiquário vira dinheiro. Muitas peças se tornaram de estimação. Esse baleiro aí é um sessentão e é um dos queridinhos que o Leonardo não troca por dinheiro nenhum. Os rádios são o carro-chefe. Ele já chegou a ter mais de 100 aparelhos. Este, de 1930, é o favorito. O meu preferido é aquele ali, que é um... Esse é a Victor, 1930. Como é que ele chegou até você? Ele chegou que eu comprei, né? Eu vi nos classificados de uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, né? Aí gostei, combinei com o senhor e trouxe ele pra mim. Ele funciona, mas devido que não tem mais AM, né? Ele só chia. E esse você vende? Esse aí eu não pretendo vender. Pelo menos, por enquanto, eu deixei até ali porque eu não penso em vender ele, não. E quanto ele vale? Ele tá cotado, assim, R$ 1.500. Falando em música, eu vos apresento uma grafonola. Essa tocadora de discos aí é de 1910 e animava os bailes dos nossos antepassados. Que DJ que nada, bastava dar corda uma vez e tinha som garantido até a festa acabar. Deu pra perceber que tudo era grande, pesado e nada prático, né? Dá só uma olhada nesta geringonça. Tá reconhecendo, minha senhora? É um secador de cabelos. Tinha que ter força pra levantar ele, viu? Sino, balança, penteadeiras, moedores de café. Tudo o que sai daqui do antiquário do Léo vira item de decoração. Mas a bike inglesa dos anos 50 ainda aguenta rodar bastante. Ela é bem pesada e aqui, pra dizer, tá 85% original. E essa mala estilosa aí atrás? Essa mala, pra dizer, é da mesma idade também, 1950, até antes. Toda em couro. É rara, porque ela sem couro, porque a maioria era em papelão. E aí chama a atenção do pessoal que passa por aqui? Essa aqui chama. Ainda eu coloco aqui atrás da bicicleta, né? Porque antigamente tinha os caixeiros viajantes, né? Pelo que eu estudei tudo. Eles andavam aqui na região com a bicicleta dessa e iam vender os produtos com a mala dessa. A meta do Léo é abrir um museu particular e dividir com mais pessoas as curiosidades que cada objeto desse carrega. Então você quer praticamente abrir um museu seu particular? É, tipo, é, como se fosse um museu de visitação, porque aqui fora as compras e a venda, eu acho que 55% é visitação. Os pais, os avós, traz as crianças, pessoas mais novas pra visitarem a loja, né? Por aqui tem também mais de 4 mil discos de vinil. Tem até um dos primeiros dos Chitãozinho e Chororó. A dupla que hoje tem netos ainda era adolescente. Peraí, fica aqui o meu alerta pra você que é sensível e se assusta com facilidade. Em meio a tanta história, tem objeto que se move e faz barulho sozinho. Eu tinha um quadro aqui de umas pessoas aqui tradicionais de Penápolis, né? Acho que quase mais de 100 anos. Eu tinha vendido pra um rapaz, né? Pra um cliente, coloquei em cima da geladeira pra guardar. Do nada o cliente veio, parece que a hora que ele chegou, o quadro caiu de cima sem nenhuma explicação. Estatelou todo no chão. Isso aí aparece. Eu tenho um carrinho também de boneca aí antigo. Ele do nada, travado, ele começou a descer a ladeira aqui sem nenhuma explicação. Confirmado, né? Pelo povo que mexe com isso aí, os relatos. Falou que acho que a energia de 100, 200 anos atrás, porque eu também tenho relato de peças de escravo, que no caso faz barulho, essas coisas aí é veridicamente, né? É certo. O carrinho que o Léo falou é esse aí. E só de olhar, tem quem já fique com medo. Léo, esse carrinho aí divide opiniões, né? Tem gente que gosta e tem gente que tem medo. Me conta essa história. Inclusive, tem umas pessoas que param pra tirar foto, né? Até teve uma cliente aqui que falou que um filme, não lembro qual, filme de terror famoso, que tinha um carrinho exatamente igual a esse aqui, no qual acho que tinha uma boneca, uma boneca vestida de noiva, né? E era um carrinho desse. Isso aqui é de 1968. Teve uma vez, né, que eu vim pra cá, já era noite, eu abri a porta aqui, coloquei um colchão no chão, aí fui dormir, mas parece que alguma coisa não conseguia pegar no sono. Eu acho que é a energia das peças, né? Porque cada peça aqui tem uma história. E eu fiquei revirando, revirando, não consegui dormir, peguei, fechei a porta e fui embora. Léo, não é por nada, não. Coragem é o que não me falta. Mas eu vou encerrar por aqui, viu? Tudo de bom pra você. Cara, é corajoso, né, né, Bruno? Não é? Eu achei. Leonardo, corajoso. Eu, hein? Eu já ouvi muitas histórias de casas onde os quadros se mexiam. Eu já ouvi essa história. Eu também ouvi a história de lobisomem. É? É, onde objetos se moviam sozinhos. Mas eu mesmo nunca vi nada parecido. E o Leonardo, que convive com esses objetos centenários, tem estas e muitas outras histórias sobrenaturais pra contar. O mais interessante é que esse clima atrai muitas pessoas. Então, o antiquário do Leonardo é um sucesso lá em Pernápolis.